Amigos, voltamos a jogar bem, episódio passado, se você não assistiu, assista, tá? É o seguinte, voltamos a mandar bem, mudamos toda a nossa árvore de habilidade e estamos novamente marcando gols e jogando bem. E olha só, o City tá em primeiro 44 pontos e não foi só isso, né? Eu notei que depois que eu mudei a habilidade do meu jogador, o time começou a jogar melhor, por incrível que pareça. Tipo, a zaga tava muito ruim, deu uma melhorada, os jogadores tão acertando mais passos. Parece que, como eu potencializei meu jogador, os outros tão tirando proveito disso, o que é ótimo, mas sabe o que é melhor ainda? Eu tava pensando aqui, o seu like. Então deixa o like aí, se inscreva no canal e vamos pra cima de mais um episódio. Inclusive, tá rolando aquele Natal, né? Comprar presente de Natal pra todo mundo, ó. Distribuir presente de Natal pros inscritos. Tamo em março ainda, né? Mas em dezembro, né? Quem sabe, né? Fazer um sorteiozão, alguma coisa do tipo. Por isso tem que me seguir lá no Instagram, gente. Eu até parei de postar os vídeos curtos aqui no Instagram, mas eu quero voltar. É porque, mano, minha vida tá complicada. No momento do tempo tá difícil. Mas eu quero voltar a fazer, sim, os vídeos curtos. Me segue no Instagram que, eventualmente, uma hora eu posso realmente fazer aí um sorteio. Olhando o calendário, temos então aqui Overhampton, fora de casa. Temos o Tottenham, temos também North City e o Liverpool. É, teremos o Clássico contra o Liverpool. Vamos, inclusive, dar uma passadinha aqui, ó. Artilheiro da Premier League com 25 gols. Faltam poucos gols pra gente virar o maior artilheiro da edição da Premier League. Absurdo, né? 32 gols é o recorde do Salah. Na vida real, eu acho que o Haaland vai bater esse recorde. E a gente vai tentar bater o recorde aqui também. Então vamos lá pro primeiro jogo contra o Overhampton. Ó, o time tá aí. E estamos um pouquinho cansadinhos, né? Pensei até que não ia estar cansado, mas é isso. E aí a bola tá rolando nesse gramado verdinho que dá até vontade de jogar bola, né? Ó, vamos ver se a gente já tá naquele dia, gente. Já vai pra cima aqui. Já deixou pra trás o amigão. Já botou na frente. Bateu, pegou o goleiro. Poupa, que defesa, mano. É, Gustavo Villani, que defesa, amigo. Vai, Sabitzer, tocou bem. Tem que fechar o chute. Nosso goleiro, diga-se. Também, importante ressaltar, tá fazendo uma temporada muito boa, né? Já passando pelo meio, ó. É isso que a gente gosta. Correr, driblar. Haaland tá mal posicionado. Tá ruim de passar pra ele. Vamos passar aqui no lado. Chamamos o nosso amigo Palmer. Agora Haalandinho! É isso que eu espero do Haaland. Mano, como a bola vem, manda pro gol. A artilheira é isso. Quase fez. Ó, entregou o ouro. Haaland. Pô, tô comendo fogo aqui, né? A gente consegue resolver. E segue em ser a bola. Teste no meio. Não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Já faz a finta e já escapa. Boa, boa. Boa jogada do time. O time tá jogando bem. O Luquinhas já vai pela esquerda. Chutou de esquerda, mano. Nossa, esquerda. Mesmo agora com cinco estrelas de fintas, não tá mais a mesma coisa. Impressionante como mudou. Não sei se foi por conta dos sliders ou se o FIFA mudou alguma coisa. Eu vou até checar depois se eu tô com cinco estrelas ou não mesmo. Mas eu acho que sim. A gente tá voando. A gente tá voando. Lá vai ele. Agora tem que fazer, tem que fazer. Gol! É do homem. É do homem. O camisa 10. Já marca. Tem que mudar essa comemoração, né? Era em homenagem ao Mbappé, mas já faz tempo que foi saída do PSG. Botou na frente. Com velocidade. Escapou. Adiantou. E agora não perdeu. 1x0. É, rapaziada. Voltamos realmente ao normal, né? Olha o volume de jogo que a gente criou já nesse início de partida. Já poderia ter feito dois gols. Marcamos um. Começando bem. 26 gols. Em busca do recorde na Premier League. Vai, Tel. Tu tem futebol pra pegar esse cara. Tu tem velocidade. Eita, 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 eita. Vai, Rubem Dias. Que isso, mano. Rapaz, pegamos essa bola na linha. Opa. Foi falta, né, gente? Foi muita falta. O cara me agarrou ali depois também. Que bolão. Gol deles. Esse lado aqui tá sofrendo nesse jogo, né? Duas chegadas já por aqui perigosas. Agora os caras que empatam a partida. Olha lá, mano. Impressionante, pô. Já vai o Lucas. Nossa, é uma girada bonita, mano. Já soltei aqui no... Ballyhand! Opa, tá pegando bem, cara. Opa, tá fazendo uma partida boa. Bora, bora, bora. Pedaladinho. Uh, entortou. Entortou. Pode fazer mais um. Pode fazer mais um. Gol! Pra botar o City na frente. De novo. De novo. E aí, Guardiola? Tá satisfeito agora, mano? Vai me botar no lateral esquerdo ainda? Dois gols já nessa partida. E, mano, que entortada no nosso adversário ali. O cara tá até agora procurando a gente, tá? Depois tirou bem do goleiro de novo. O negócio é não usar a perna esquerda. De fato, perna esquerda pra chutar principalmente fora da área não tá boa. Traoré entrou, hein? Vocês viram ali, né? O cara tem um físico diferenciado. Até no jogo ali, ó. Dá pra ver que ele é forte, mano. Agora acabei perdendo o campana. Ele marcou o primeiro gol. Rapaz do céu, que defesa. Ó o Traoré. Vai levando. Vai deixar chutar? Conseguiu o toque. Os caras tabelam bem o chute pra fora. O Belen deu um tapa pro Haaland. Vai, Haaland. Sim, manda o Haaland. Ele toca no Lucas. Lucas, traz pro lado. Bateu. Essa batida não tá boa de fora, mano. Outra boa bola pra gente. A gente tá se mexendo bem. Já ganhou do zagueiro. Lá vai ele. Pra fazer, pra fazer. Adiantei demais. Meu Deus do céu. Quando a fase é boa. Tudo dá certo, mano. Há três episódios atrás, essa bola não entrava nem ferrando. Eu ia adiantar demais. O goleiro ia pegar e o jogo seguia. Eu chutei. A bola cagou no goleiro. Pegou no zagueiro e entrou, mano. Cara, é bizarro, velho. Quando a fase é boa, tudo dá certo. Isso serve pra vida real e pro jogo também. Dá uma tranquilidade pro City. 3x1 contra o Overhampton. Ih, rapaz. A tabela saiu boa. Bragança tem uma chance de ouro. É gol deles. 3x2. Essa zaga ainda não passa confiança. E, cara, o que eu fico mais pistola com a zaga, não é pelo fato de os caras, tipo, não jogar bem, tá? O meu negócio é mais embaixo. É que é o seguinte. Eles são muito bons pra não jogar bem. Se fosse zagueiro mediano no FIFA, com o overall ok, tudo bem. Mas, mano, os caras tem 93, 92 de overall. Os laterais também, 90, 91. E não funcionam. É um absurdo. Ih, rapaz. Quase. A impressão que dá jogando aqui o modo carreira é que se você tiver uma zaga que os zagueiros são ok e os laterais também, não vai mudar muita coisa de ter um time com uma zaga muito boa. Parece que não muda nada, tá ligado? Simplesmente parece que não faz diferença ser o zagueiro muito bom ou não. Porque não muda em nada, parece. Porque a gente tá com uma zaga apelona e os caras não jogam nada, pô. É um absurdo. Final de jogo. O 3x2. Vencemos, marcamos 2. Poderia ter feito mais, mas isso aí. Mais 3 pontinhos. Rapaziada, agora a gente tem o Spurs, né? O Tottenham. Porém, é pela Carabao Cup. Não é pela Primeira Liga. A Carabao Cup que a gente jogou. Entramos na quarta fase ou na terceira fase? Nem lembro. Deixa eu ver. Entramos na terceira. Entramos na terceira fase. Vencemos o Huddersfield. E aí, na quarta fase, eliminamos o Leeds. E agora temos o Tottenham. Então, é um bom jogo de quarto-finais. Deixa eu ver quem é o artilheiro dessa competição aqui. Ó, que novidade, não é mesmo? O camisa 10 aqui é tentar passar por cima deles e vencer, né? É um reencontro com o Rodrigo. Interessante. A gente até jogou com eles já essa temporada, mas é interessante jogar sempre contra o nosso parça aí, o Rodrigo. O tempo de Real Madrid. E a bola já tá rolando, hein? Parada da Carabao Cup é que se a gente perder, a gente tá fora, né? Então não pode dar mole, mano. Vamos tentar de fora? Calma. Aí, ó. Boa jogada. Que bolão. Chegada do time. Mas o Palmer aí, mano, zolou. Opa, boa bola. Dominou. Já foi pra cima do zagueirão. O Haaland vai entrando. Vamos tentar fazer o cruzamento com o Haaland. O Haaland, de vez de entrar, ele veio pra frente depois, né? Ele mudou o posicionamento dele. Vai, Vitinha. Belleran. Boa bola. Chutou de esquerda. A esquerdinha não tá funcionando, mano. Eu esqueci de ver se eu tô com cinco estrelas. Cara, o movimento foi bonito. O chute foi bonito, mas foi pra fora. Ó o Belleran. Brigou. Foi puxado. Foi falto. Cartão amarelo pro carequinha do Ibrahim, que tá sem face, né? Não é possível que a face dele seja assim, ué. Não, acho que deu erro aí. Vamos lá, gente. Já soltar aqui. Fingi que ia chutar só pra dar o dedo aqui. Conseguimos puxar pra linha de fundo. Boa jogada. Cruzou. Que bolão. Palmeira perdeu. Olha o Rafinha aqui. Arrancada do Rafinha. Defesaça do goleiro, mano. Manhã pegando muito. Vou brigar aqui, hein? Olha o Brahim, carequinha. Tocou de lado. Ai, tocou mal. Rapaz do céu. Vai, vai Rubem Dias. Vai Rubem Dias. Vai Rubem Dias. Manhã tomou. Simplesmente. Quem foi o cara? Ele girou. Com os dois zagueiros encostados com ele. Olha lá. E ninguém mais pegou ele. Nem pra fazer uma faltinha ali. Ia ser expulso, mano. Ia tomar o gol, né? Sei lá. Ai, ai. Eva Nilson, cara. Pô, eles estão cheios de brasileiro, né? Eva Nilson, Rafinha, Rodrigo. Trio de Brazuca na frente do Tottenham. Olha o James tentou um passe errado. Ia, errou de novo. Voltou pra gente. A gente consegue dar aquele jeitinho. Leva pro meio. Vai bater. Brigou. Tira dali a zaga. Seria interessante fazer um golzinho agora, né? Antes de ir embora. Pro primeiro tempo. Boa. Bellingham tentou o passe. Tocou mal. Opa. Conseguimos recuperar. Boa jogada. Lá vai ele. Chutou o golaço. Gol! Pra terminar o primeiro tempo empatado. Eu falei. Seria bom um gol agora. A gente foi pro sufoco. Foi pro abafo. Foi pra pressão. E a gente fez muita finta aí, ó. Uma antitira dos dois. Tava segurando a gente ali e o cara na frente. E aí a perna direita não falha. Cara, e tem o João Vitor também. Mano, tem muito brasileiro no Tottenham. Impressionante. Olha a tabelinha saindo, hein? João Vitor tá lá na frente. Seria uma boa hora pegar um contra-ataque. Tocou mal. Tocou mal o carequinha. Vamos embora pro contra-ataque. O Haaland tentou o lançamento. Quase deu certo. Inácio bem. Que bolão no meio. Lá vai Rafinha. Tem a chance agora, Rafinha. Rafinha pegou amanhã. Defesaça. Nossa senhora. O que foi isso? Não consegui dominar. O cara tava colado. Rodrigo. No meio de dois. Rodrigo. Escapou bem. Tocou. Tira dali o Rubem Dias. Ah, agora joga o botão de lateral de novo, gente. Dominei. O cara veio aqui em cima, hein? É o cara sabe o que faz, né? Tem a calma. Escapa bem. Sabe jogar um bom futebol. Que boa bola, ó. Lá vem o City. Vai, Théo. Ah, Théo não faz isso, cara. Opa. Mais um presentão deles. Vamos achar aquele espacinho. De fora da área pra fora. Haaland, será que vai tentar arrancada? Segurou. Tocou mal. Haaland tá muito mal nesse jogo aqui, gente. Jogando mal mesmo. Boa jogada deles. Eu tô ajudando a marcação aqui, ó. Só pra vocês terem uma ideia. Boa, Rubem Dias. Vitinha. Boa a bola. Eu já tô até cansado de tanto correr. Haaland. Boa, volta aqui na ponta com o Foden. A gente gira. Que isso? Goal! Bellingham. Pra virar o jogo no finalzinho. Mano, que jogada maluca que a gente fez. Eu até travei aqui na hora porque eu pensei que a gente ia fazer o gol, cara. Olha lá. Olha a girada agora, ó. Toma. A bola foi na trave. E aí, mano, quase que o goleiro pegou o rebote também. Que isso? 2x1. Jogo tenso contra o Tottenham. Boa bola. Isso. Já deixamos no chão. Lá vai. Ai, quis inventar moda. Agora eu não posso falar nada. Eu quis inventar moda. Final de jogo. 2x1 contra o Spurs. Passamos de fase num jogo maluco, né? Pensei que ia até ser mais tranquilo. Mas o Tottenham, cheio de brasileiros, jogou bem. E dificultou a partida. Agora é focar de novo na Premier League contra o North City, né? A gente pode se isolar ainda mais na frente, tá? O North tá mal, gente. Com 10 pontos, deve estar lá embaixo. Deixa eu ver aqui 10 pontos. Tá na zona de rebaixamento. Então a gente vai enfrentar um time que tá lá na zona de rebaixamento. É aquele jogo pra lavar a alma, né? O time precisa ganhar de goleada pra dar aquele... Mano, aquela injeção de ânimo, tá ligado? Pô, tudo bem que a gente tá indo na liderança só com uma derrota, mas uma goleadinha sempre é bem-vinda. E é claro, né? Chegar cada vez mais perto do recorde também de 33 gols aqui da Premier League. Tô lá, hein? Tô lá, hein? Boa bola. Vamos ver se a gente consegue realmente ganhar bem. Ralandinho já tentou um passe. Quase deu. Tá o goleirão, que saiu na coragem. Rapaz, ligaram o modo de início e foram embora. Foi num passe bem ali. Lá vem o North City. Tô com errado aí. Pô, bola. Opa. Opa, filhão. Opa. Se mandou... Com camisa 10. Nossa, mano. Eu fui dando os elásticos invertidos. Não sei se vocês viram. Tava limpando bonito, mas o cara foi bem isso aí, ó. Pô, jogado. Tem no meio. Boa bola pro Rodri. O Rodri gira. O time vem jogando. Lá vai o chute na trave, mano. De novo vem o City. Puxadinha bonitinha. Aí, tenta que inventar. Deu certo. Mais uma vez deu certo. Que isso. Vamos tentar de novo. Brigou. Repressão do City. Já tocou. Já devolveu pra ele. Bateu. Pegou o goleiro, mano. Que massacre. A gente tá tentando. Rapaz do céu. Eles deram mole. Lá vem o City novo. Tem que fazer esse primeiro gol. Boa bola. Ai, me inventou moda agora, hein, filha. Allen soltou no camisa 10. Lá vem o camisa 10. Bateu. Mano. Vou me adeitar aqui na cadeira. Não é possível. Olha o gol olímpico. Rapaz do céu. Assustou, hein. Assustou. Acho que era um pouquinho mais forte. Nossa, deu uma entortada bonita. Dribou o goleiro. Caramba, mano. Consigo escapar de mais um. Soltou de lado. Olha o chute. Que isso. Mano, inacreditável que esse goleiro tá fazendo. Cruzamento lá atrás. Rapaz, a gente vai embora pro intervalo. Poderia tá vencendo de 4x0 fácil, mano. Olha o Beller. Esse sabe o que faz com a bola. Que bolão, mano. A gente já consegue dominar e botar na frente. Fez a finta. Tem que entrar essa bola. Hum, só que faltava. Só que faltava. Lá vem eles. Não. Olha a zebra. Olha a zebra. Salvou o Magna. Olha o City tentando a pressão aqui em cima. Os caras começaram a jogar muita bola. Cara, a gente vai empatar com praticamente o Lanterna. Só porque eu falei que ia amassar. Vamos lá. Vamos buscar ainda. Consegui fazer a finta. Escapou? Não escapou, não. O zagueiro botou o corpo na frente. Rapaz do céu, mano. É isso. Tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. Gol! Não teve nem com uma ação. Rapaz do céu. É um jogo tão zicado que não teve nem com uma ação. Tamo de lateral esquerdo, inclusive. Valeu a pressão lá do Haaland e do Lucas. Cara, que isso. O goleiro pegou tudo na partida, gente. Na moral mesmo. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Nossa. Que bola, que bola, que bola. Batida na trave, mano. A gente tá tomando pressão agora pra eles, tá? A gente já escapa. Vai levando a valor mesmo. Boa jogada. Que isso. Que gameplay estragada. Mano, o que foi isso no final? Ai, que jogo, velho. Que jogo estressante. Porque a gente poderia ter metido uns quatro. Também poderia ter tomado muito gol, né? Porque no final o time ficou uma bagunça. É, rapaziada. Vencemos. Chegamos a 50 pontos. Não foi nada que eu pensei que ia ser. Eu falei goleada. Não sei o que lá. Nossa. Não, 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 não. Foi no sufoco mesmo. E agora a gente vai reencontrar o Vini Júnior. Esse episódio interessante que a gente reencontrou o Rodrigo. E agora a gente vai reencontrar o Vini Júnior. A gente fez um trio com eles lá no Real Madrid, né? Era o Rodrigo, o Lucas e o Vini Júnior jogando muita bola. E agora chegou a vez de jogar contra o Vini Júnior, tá? Que vai pro jogo mesmo cansado. A gente também tá cansado. Tem bastante jogadores cansados na real. E vai ser um jogo pegado, acredito eu. Olha o City já vindo aqui, hein? Haaland. Boa bola, Haaland. Lucas. Haaland. Lucas, tira a zaga. Que isso? Veio com tudo o City. Olha o Rafa Mir. Carregando. Na velocidade, Rafa Mir. Bota na frente, protege, bateu, pegou. O Manha. Magnão, Manhã, alguma coisa assim do tipo. Mas ele pegou. Manhã, segundo o nosso amigo Gustavo Lani. N com o cu, balançou. Vai carregando, driblou. O cara é bom, mano. O cara é bola, hein? Vitinha tirou. Ih. Ih. Vambora. Ih. Pra fora. Mano, gente. Tem episódio que a gente mete muito gol. E tudo entra. Tem episódio que parece que o FIFA nerfa. Não é pra fazer gol, tá ligado? Que isso, mano? O Rafa Mir está jogando bem, cara. Esse maluco tem o quê? 99 de velocidade? Que jogada. Olha o Vini Júnior. Pegou o nosso goleiro de novo. Contra-ataque. A chance é grande. É o Arnold, né, mano? O Arnold não é um bom marcador. A gente consegue escapar dele fácil. Vai pra dentro do outro zagueiro. Boa jogada. Bateu. Gol. Ah, agora sim. Aí, Vini Júnior. Como é que faz? É assim, pô. Uma arrancada linda. Foi costurando todo mundo. Pedalou. Tem uma pedalada estilo robozão, né? Tem uma pedalada bem naquelas lentas, assim. Mas foi bonita, né? E a finalização nem se fala. 29 gols. Estamos chegando perto do recorde, gente. 33, a gente quebra o recorde. 32, a gente empata. Tá, então, estamos buscando aí. Já escapamos bem. Que bola pro Haaland. Vai Haaland. Vai Haaland. Fuzila. Alisson. Como é que vai rolar aí, hein? Jota no escanteio. Cobrou no meio da área. Sobrou pro Vini Júnior. Olha que bola perigosa. Caramba, mano. Pressionamos o Vini e ganhamos. Aí tô... Ih, rapaz. Hum, tentamos. O Vini e Júnior ficou procurando a bola. Tomou um chapeuzinho lindo. O Liverpool tá coado aqui, hein? Se Faez já errou, passe pra caramba. Ó que perigo. Boa. Pressão funcionou. Lá vem com o Jota. Lá a velocidade. Aí não, Jotinha. Ó o Rafa Meira já chegando. Esse cara tá enjoado hoje, hein? Rapaz, boa defesa do goleiro. Mais uma. Pegar. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui, ó. Tomamos a frente do jogador. Acho que é o Nipocu, né? Aí saiu do lado errado. Saiu pro lado errado. Deu certo ainda. Vai, Jota. Se manda, cara. Lá vai, Jota. Tocou bem. Aí agora a gente tentou mais uma finta. Tentou no ralo, não deu. Por incrível que pareça, nossa defesa tá bem demais esse jogo. Olha isso, foi eu falar. Olha o passo errado. Aí a defesa tá bem. Mas não é bom elogiar antes de acabar o jogo, né? Essa é a mais pura verdade. Vamos ficar quietinho. Ih, que bola perigosa. Lá vem do Ocú. Fecha. Nossa, mas chutou mal. Bora pra arrancada. Já procurei o Haaland. Haaland tentou fazer ali uma graça. Perdeu, Haaland. A gente tem que fazer mais um gol pra deixar esse resultado mais tranquilo, né? Um a zero é muito perigoso. Boa. Cara, o James não tá deixando o Vini Jr. jogar. E sabe o que é engraçado? Que o James nunca marca bem. Esse James aqui, né? Hoje ele resolveu marcar logo contra o Vini Jr. Bora. Vai passar. Boa. A bola. Fuzila. Fuzila. Gol. Na fuzilada de Haaland. Pro City fazer dois a zero e praticamente liquidar o jogo. Deu uma chicotada, né? Olha o passo que a gente deu, velho. Vai, Haaland. Faz e me abraça. Olha que mexezinho. Que mexezinho. Tentou aí. Não, né? Que mexe. Ó. Cara, o Rubem Dias poderia ter tirado a bola. Vocês viram claramente, cara. Tem umas coisas no FIFA que irritam muito, velho. Rapaz, o Alisson tá fora do gol. O Alisson tá fora do gol. Ai, não veio pra gente a bola. Que pena. Tira daí. Ah, mano. Se essa bola sobrasse pra gente. Que isso, não é falta? Tá maluco. Foi falta demais. Olha o Sousa. Jogava com a gente também no Real Madrid. Vini Jr. Deu uma giradinha. Um chute. Pegou mais uma. Escanteio. Acabou o jogo. Tentei chutar de fora, mas, mano, o chute foi horroroso. 2x0. Vencemos. Vencemos o Rodrigo e vencemos o Vini Jr. É, rapazes. A parada é o seguinte. Próximo episódio a gente tem tudo pra quebrar o recorde. Porque, olha só. Estamos aí com 29 gols. Precisamos de 33, como eu falei. Então, fiquem ligados, hein? Vamos buscar isso no próximo vídeo. Tamo junto e até mais.